O Espírito Santo registra por dia mais de 300 casos de dengue, é muita coisa por dia, o Estado está em alerta, é preciso reforçar os cuidados, gente. Pois é, isso é o número de casos que são notificados que fazem o exame, mas você de casa provavelmente já foi tentar fazer e também não conseguiu. Às vezes quem tem plano, o plano nem autoriza, né? Na rede pública e também na rede privada, né? A subnotificação é um perigo. Olha só, na Serra, a Prefeitura está com pontos de hidratação para atender os pacientes. Vamos conversar com o Eric Alencar, porque, gente, é importante dizer que a dengue mata, tá? Não é coisa simples, apesar de ser antiga, não é coisa simples e os casos só vêm crescendo, não é isso, Eric? Bom dia pra você. Bom dia, Jorge Bitt, Bruna Maria, amigos e amigas do TN, você tem toda razão, os casos vêm crescendo. De 2020, do início de 2024, de 1º de janeiro até a primeira semana de fevereiro deste ano, já foram registrados 12.744 casos da doença em todo o Espírito Santo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. E olha só, nos últimos sete dias analisados, a primeira semana de fevereiro, só nesse período, foram mais de 4.100 casos registrados no Estado. É pra ficar preocupado, a tendência é de piora. Foi o que explicou pra gente a infectologista, com quem conversamos mais cedo, e também conversamos com a dona Joana, que teve dengue, veja só, bem na virada de ano, de 2023 pra 2024. Um exemplo, um sinal de que o ano que começou, começou da mesma forma que terminou o anterior, com muitos casos e preocupação em todo o Espírito Santo. Vamos acompanhar um pouco a nossa reportagem. Dona Joana é uma aposentada de 56 anos, que não quer nem lembrar das vezes que pegou dengue. A última, bem na virada de 2023 para 2024. Acordei de manhã, num dia, bem com aquele mal-estar, mal-estar, daqui a pouco comecei, senti que eu tava com febre, fui vendo que eu tava com febre, muita dor no corpo. Aí foi, não melhorei, procurei o médico, já logo falaram, o sintoma é de dengue. Fiquei uns cinco dias bem mal mesmo, deitada, sem vontade de levantar, mas o sintoma demora um tempinho, mas precisa melhorar de vez. Depois do diagnóstico, ela seguiu direitinho as orientações médicas. A orientação é tomar paracetamol pra febre, quando você estiver tendo febre, e depois ficar de repouso em bastante líquido. Muito, tomar bastante água, suco, essas coisas assim. O caso de Dona Joana é apenas um entre milhares já registrados no Espírito Santo no início de 2024. De acordo com a Secretaria de Saúde, em todo o estado, mais de 12.700 casos de dengue já foram confirmados. Isso de 1º de janeiro até a 1ª semana de fevereiro. E nos últimos sete dias analisados, foram mais de 4 mil registros da doença. E a tendência é piorar. A gente está numa ascensão do número de casos, né? É esperado que até abril a gente continue nessa crescente e atinja o número máximo de casos esperados da nossa curva endêmica por volta de abril, maio. A curva endêmica desse ano, ela é muito similar à de 2023, que é já um ano com a epidemia de dengue aqui no estado. Em 2023, a gente teve um aumento considerável do número de notificações e óbitos também por dengue. Então a tendência, a expectativa é que em 2024, os números de 2023 se repitam. Para a infectologista, o problema pode ser ainda maior, já que a picada do mosquito transmissor da dengue também pode trazer a zika e a chikungunha. E tudo junto. Ele transmite diversas arboviroses, né? Mas as principais nesse momento são dengue, chikungunha e zika. E o mosquito, ele pode estar infectado por mais de um mosquito. Um mosquito pode transmitir ao mesmo tempo tanto dengue quanto chikungunha e zika simultaneamente. Vai exigir maior atenção médica, pode ter um pouco mais de sintomas, então exige cuidado sim. Lembra da dona Joana? Pois é. Além das duas vezes que ela pegou dengue, ela ainda conheceu bem a chikungunha. O chikungunha é pior. Nossa, é muito ruim. O chikungunha eu fiquei mais de meio sentindo muito ruim mesmo. Bastante, dava febre, virava, mexia, passava, voltava de novo e as dores muito fortes. Mas como diferenciar tantas doenças transmitidas por um mesmo mosquito e pior, com sintomas parecidos aos da Covid-19, por exemplo? Os sintomas são muito específicos, né? Febre, dor abdominal, diarreia, dor articular, tudo isso se mistura muito com sintomas de Covid, com manifestação gastrointestinal, intoxicação alimentar, gastroenterite. Então é preciso uma avaliação médica para conseguir diferenciar com maior clareza o que está acontecendo. Hoje, dona Joana só pensa em uma coisa. Quando eu cuido do meu quintal, eu estou cuidando não só de mim, da minha família, como estou cuidando também do meu vizinho. A gente precisa multiplicar esse cuidado. A Joana encerrou muito bem aí, o pessoal precisa ficar atento, todo mundo se cuidando, porque não é só na sua casa, às vezes no terreno do lado pode ter um foco. E esse morador não sabe que está prejudicando não apenas ele, mas toda a comunidade. E venham cá, Jorge, Bruna e amigos do TN. A gente está numa sala que é muito branca, né? É porque a gente está na Unidade Regional de Saúde de Valparaíso, na Serra, onde hoje está sendo inaugurado um ponto de hidratação para auxiliar no tratamento da dengue. E é o que está acontecendo aqui, duas pessoas ali, duas mulheres já sendo tratadas enquanto aguardam os exames. Mas uma delas já tem o caso confirmado de dengue e a outra daqui a pouco receberá o diagnóstico. Enquanto isso, tem o sorinho. E para explicar para a gente como funciona esta sala, este ponto de hidratação, temos a secretária de saúde do município, Fernanda Coimbra, que vai explicar para a gente a importância de um ponto de hidratação como esse. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Explica para a gente qual a importância deste ponto. Bom dia a todos. É importantíssimo esse ponto de hidratação. A gente sabe na questão dos casos de dengue que vem aumentando. A Prefeitura da Serra, na gestão do nosso prefeito Sérgio Vidigal, há mais de um mês tem uma sala de situação acompanhando os boletins epidemiológicos emitidos pela SESA Estadual e com isso a gente vem acompanhando os casos de dengue. Todas as nossas unidades de saúde, nossos prontos atendimentos estão preparados para essas pessoas que estão chegando lá. Então não é só aqui, é todo município? Todo município. E esse ponto aqui é um ponto a mais. Ele vai funcionar todos os dias, de segunda a segunda, de 7 às 19 horas. Então a gente também está ampliando os atendimentos e acompanhando os casos. E como funciona esse ponto de hidratação? A pessoa vem aqui com sintomas, é encaminhada para o médico enquanto isso está aqui? Isso, a pessoa vem com sintomas, né? Aí ela vai ser atendida por uma equipe múltipla, a gente tem médico, enfermeiro e a sala apropriada para hidratação. E o que é oferecido aqui nessa sala de hidratação? Isso, é todo acompanhamento. A gente tem uma equipe, uma coordenação de enfermagem que fica aqui com esses pacientes, acompanhando e dando realmente todo o atendimento e o acolhimento. A gente vê que tem soro assim para ser ingerido de forma oral e também na veia, né? Então, dependendo do caso, o atendimento é mais forte ainda, né? O tratamento é mais eficaz ainda. Exatamente, esse é o acompanhamento. Então, a gente acompanha esse paciente aqui, é um acolhimento realmente. A hidratação é importantíssima e a gente também reforça, né? Que o município vem trabalhando todos os dias com nossos agentes, visitando as casas, fazendo os informativos. E é muito importante também que a gente faça a nossa parte, mas 70% dos casos são domiciliares, estão nas residências. Então, a gente precisa de todo mundo unido aí contra esse vetor. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, secretária, é possível distinguir sintomas de dengue e de covid, por exemplo, que são muito parecidos? É, são bem parecidos. Então, a importância é que a pessoa vá à unidade de saúde, né? O médico precisa estar avaliando, porque a gente falar os sintomas, as pessoas também podem se confundir. Mas vá à unidade de saúde, né? Está com febre, dor no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima e vai ser atendido pela equipe médica. Perfeito. Tá aí. Muito obrigado, secretária Fernanda Coimbra, explicando para a gente o ponto de hidratação e também uma aula geral sobre a dengue, que vem assolando o Espírito Santo na epidemia, como vimos no VT, que a situação pode piorar até chegar em abril. Por isso, é preciso muito cuidado, muita atenção. Então, vamos todos fazer a nossa parte para que possamos reduzir o número de casos dessa doença que preocupa os brasileiros há tantos e tantos tempos, né? E a gente já se encerra, devolve para vocês no estúdio com a imagem da dona Maria da Penha, tomando um sorinho ali, sendo bem tratada, bem cuidada. Tá legal aí, dona Maria da Penha? Legal. Ok. Melhoras para a senhora, viu? Estou sendo bem tratada. Eu levo moças quando eu sou doce e ir lá para casa. Oh, que isso, meu amor. Muito obrigado. Melhoras para a senhora, viu? É com vocês, Jorge, Bruna e amigos do TN. Iniciativa bacana essa, hein? Bacana. Importante esse apoio. Porque até agora quase 13 mil casos, 4 mil só nos últimos 7 dias. Pois é. É muito, está crescendo muito rápido. Uma iniciativa bacana. Daqui a pouquinho são mais 20 pontos de hidratação que vão ser abertos ali na Prefeitura da Sé. Importante lembrar do uso do repelente também. Quem tem condições de manter ali o repelente todo mês para a família, auxilia também nesse cuidado. É importante que o mosquito nem chegue em casa, né, gente? Que a gente tenha esse cuidado. Mas se tiver o repelente aí para reforçar, é muito bom usar também.